Meio dia e 39, gente. Você que mora na zona norte de Londrina deve conhecer o Alexandre. O Alexandre é um jovem que fica de um lado para o outro, gente, lá. E que todo mundo conhece nas redondezas, tá? Ali na Saúl Euquinde, o pessoal do comércio conhece. E ele ontem acabou sendo atropelado, tá? Tá aí o momento do socorro por parte dos bombeiros. Aí ele descendo de uma ambulância do SEAT. A nossa equipe acompanhou e vai trazer detalhes agora. Logo depois de recolherem a vítima na rua Jaime Moura Lima, no Conjunto Luiz de Sá, região norte da cidade de Londrina, socorristas do SEAT trouxeram essa vítima de 45 anos de idade, deficiente mental, aqui para a UPA do Jardim do Sol. O Lutigardo de Oliveira Campos, ele foi atropelado, né, Cabo Silvio? Como é que foi esse acidente? Pois é, segundo o condutor da motocicleta, o Jonathan, a vítima entrou na frente dele, menos que ele esperasse, e houve o acidente. Mas o rapaz aí tá tranquilo, dentro da normalidade dele, ele tá consciente, orientado, né, apesar de ter esse problema de hidrocefalia. Viemos aqui pro UPA Sol, que tem escoriação nos membros inferiores e superiores, unicamente. Ele comentou com vocês se ele anda sozinho, assim, ou sempre precisa de uma ajuda, está acompanhado com alguém? Não, o familiares falou que ele é, tem o costume mesmo de andar ali na região onde ele mora, é um rapaz bem conhecido ali no local, ali onde eles moram, sempre tá sozinho. Bom, que bom que ele tá bem, tá, deu pra perceber, chegou tranquilo na unidade de saúde ali, levado pelo SEAT pra receber o atendimento médico, já recebeu alta, que bom que tá tudo bem com ele, meio-dia e 41.